Olá, tudo bem com vocês? Diretamente de Tulum, Riviera Maia, viagem de incentivo 2017 da Oriflame. Venho também, não me esqueço, porque entretanto já estamos de regresso para Portugal e amanhã já estarei completamente ativa e contactável para receber os vossos pedidos e também as vossas dúvidas sobre o catálogo 11, que é um catálogo espetacular de saltos e que não podem perder. E eu tenho algumas dicas também para vos dar, que trouxe comigo em viagem, porque há produtos que não podem, de facto, faltar. E um deles é este protetor solar noveis, que me acompanha sempre, o protetor solar de rosto, 50, 4,50. E sobre proteção solar, temos agora uma iniciativa da Oriflame nas praias portuguesas, que começou há dois dias no Algarve e vai se estender até o próximo fim de semana. No sábado e no domingo, eu estarei no sábado na Figueira da Foz, na praia de Boarcos, e no domingo estarei em Matosinhos. Por isso, quem puder, passe por lá, diga-me um alá, vá fazer o teste, porque vamos ter uma câmara de filmar ultravioleta, que vai permitir ver se as pessoas estão corretamente protegidas do sol. Isto é uma iniciativa feita em colaboração com o IPO do Porto, por isso é uma iniciativa que vale a pena participar, para conhecer, para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, porque sem dúvida que o cancro de pele é um dos que mais mata atualmente e podemos prevenir. Também na área da prevenção das queimaduras solares, também temos a ajuda do nosso wellness pack, nomeadamente aqui a esta xantina. O wellness pack é algo que nunca falha na minha carteira, ele acompanha-me em todas as viagens, tal como esta, ainda tem uma carteira para amanhã, e é também uma sugestão que nunca é demais recomendar. Podemos nos proteger por fora, com os protetores solares, por dentro, com o wellness pack. E depois também, vamos fazer agora uma viagem de 9 horas de avião, e eu vou levar as minhas barras, hora e clama, as barrinhas wellness, que também andam comigo, para quando me dá um acesso de fome, e então não perco a possibilidade de repor o meu açúcar no sangue de uma maneira saudável. Por isso, as barras wellness também é algo que devem ter sempre à mão. O catálogo de saldos, o que é que eu posso falar, e não estou a ver o catálogo neste momento. Posso destacar, sem dúvida, as bases que estão na contracapa. Já tenho pessoas a fazer encomendas de imensas bases. Posso referir apenas a Célia, que foi a assessora que me contactou para fazer uma encomenda, e só ela encomendou 18 bases para as suas clientes. É de aproveitar, porque é natural que algumas esgotem. A Oriflame está a fazer um esforço para as reportes, mas é natural que esgotem, por isso não deixem a encomenda muito para o final, para não correrem os riscos desgotados. Temos também o preço de sonho neste catálogo. um perfume, um perfume bastante fresco, é uma edição limitada do Secret Garden, e também é uma excelente recomendação para juntarem a encomenda, porque cada 15 euros de compras podem adquirir então o perfume. E há imensas promoções. É um catálogo para quem gosta, de facto, de promoções. E também é a altura de pedirem que fez a encomenda no catálogo 10, e faz agora no catálogo 11. Basta um acumulado dos dois catálogos de 75 BPs, para receberem a bolsa térmica à escolha azul ou verde. Não se esqueçam de colocar o código da cor que querem receber. E como prémio de atividade, temos também um produto espetacular, que é o refirmante de abdómen e peito, que é um dos produtos favoritos de muitas das minhas clientes e assessoras, para refirmar a zona do abdómen e também do peito. É muito bom e podem também fazer um bom dinheiro com eles. Então, assim, em modo de despedida e um até já, quero também convidar-vos a estarem o máximo atentos e também despertos para falarem comigo como é que podem ganhar a próxima viagem. Vale a pena, esta foi mais uma viagem de sonho. E eu ia adorar, para o ano, trazer muita, muita gente da rede 395 para me acompanhar. Por isso, quem quer fazer a próxima viagem, entre em contato comigo. Vamos trabalhar nesse objetivo, porque estiveram cá mais de 70 pessoas, muitas delas pela primeira vez. E é possível. Sejam pessoas que queiram começar agora a formar a sua equipa, sejam assessores elite apenas que queiram aumentar as suas vendas. Vamos trabalhar em conjunto, porque, olhem, este mar vale a pena. Vale por tudo. É fantástico, não é? E agora estamos a poucos minutos de embarcar para Portugal. E eu deixo-vos um beijinho muito grande. E até breve.